Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Eu era o único que pensava assim na história. Veja, que na história da igreja, até esta data, eu era o único que pensava dessa maneira. Não havia mais ninguém pensando assim. Por exemplo, eu pensava, porque me foi dada a interpretação que Jesus Cristo disse, ou Paulo, e então Paulo dizia, sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado. Não que será sacrificado. Nosso velho homem, isso que está aqui, que você vê, Deus disse, foi crucificado juntamente com ele. Cristo foi crucificado, verdade? Foi crucificado, morreu e ressuscitou. Pois quando ele morreu, teu velho homem, Deus diz, você, o teu também morreu. Mas, como é que morreu? Se eu o vejo vivo, aí é que está o mistério da fé. Tu o vês vivo, mas eu vejo o morto. Eu já não te vejo como um pecador. Ainda que seja, eu te vejo perfeito já. E essa interpretação, sabe quem deu a mim? Aquele mesmo que a deu a Paulo. Porque, preste atenção, quando Paulo morreu, não havia gente contendendo pela fé. Então, quando Paulo morreu, essa interpretação acabou ali. Então, Deus me chama, me dá esse sabor para olhar a palavra. Por isso é que causa tanta moléstia quando nós chegamos num lugar. Não está vendo que a carne, a sua carne, não gosta disso que eu digo? Então, a vocês foi revelado que isso é assim, mas as pessoas não gostam disso. Não está vendo que os desígnios da carne não se sujeitam à lei de Deus? Sua carne não está preparada. Para se sujeitar à lei de Deus. Então, ele tem que penetrar até o homem interior. E dizer, e isto é assim, permanece aí. E sabe quantas vezes minha carne tem dito? Olha, mas é que está se opondo a todo mundo. Está se opondo a todo o sistema. Mas o Espírito me diz, é exatamente o que eu quero, que te oponhas a todo o sistema. Porque a verdade se espatifou na praça, disse Isaías. O avião se espatifou e Deus está colocando as partes juntas para ver se nós fazemos ele voar, né? Sabe por quê? Isaías usou o termo se espatifou, porque naquele tempo não havia aviões. Mas não é só os aviões que se espatifam, se estrepam. Tudo, os pássaros, cavalos se estrepam. Mas Isaías disse, a verdade, a verdade se espatifou. Então, o que acontece? Hoje, no estado da Flórida, há muitos intérpretes. Olha, eu tenho gente que tem copiado até palavra por palavra. Tem gente aqui que já escreveu até livros com meus temas. Iguaizinhos. Desejos enganosos, anjos em vaso de barro. Igualzinho, única coisa. É igualzinho até certo ponto. E esse ponto é o que elimina a interpretação paulina. Então, o que acontece? Agora, o Espírito me dizia, me dizia, você agora tem que dizer a eles que eles têm que contender por isso? Porque senão se dilui. Cada um aqui tem que contender ardentemente em tua própria forma, em teu estilo. Seja se detendo aquele que veio te fazer um comentário. Olha, não te recebo. Perdoa-me. Vamos falar de outra coisa? Se isso é firmeza de caráter. Não pode ficar calado, não. Você tem deficiência em tua carne? E depois, quem está te ministrando, quem sabe você, seja uma pessoa muito débil de caráter. E não gosta de divergir. Sabe que pessoas que adoram e dizem, sim, sim, eu estou de acordo contigo, contigo, contigo também. Então, a pessoa diz, finalmente, o que será que ele crê? Tem pessoas que são como os camaleões. Sabe o que é um camaleão? Que muda de cores. Então, você tem que definir essa... Possivelmente, você seja assim. Olha, eu, de caráter, eu sou assim. Eu. Ou seja, eu sou uma pessoa, a que Deus usou para isso, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer as pessoas se sentirem mal. Então, eu começo, sim, eu entendo como tu está tentando dizer, e aí eu vou, porque eu não gosto de divergir. Eu sou uma pessoa assim, porque eu gosto de ser amigável. Não sei, sabe? Eu gosto de socializar. E como eu sou uma pessoa solitária, pois eu tendo mais a buscar a aceitação do público. Agora, imagina como eu tenho que lutar para me fazer entender. Tem outros, não, que não tem papa na língua, diz isso, isso é assim. E pá, aí mesmo corta. Oxalá, você fosse assim também. Tem gente que, quando me defendem, está falando de quem? De José Luiz? Pode parar, acabou aí. Outros que dizem, não, não, olha, eu entendo, tá, já cometemos erro. E aí você se põe a favor deles e dá lugar a outra conversação. E quando você for ver, te dão outra e outra, até que te diluem, te roubam o zelo. Tem que tirar os véus. Tem que discernir o momento que estamos vivendo. Não afrouxe. Não afrouxe. Tem que discernir. Diga ao Senhor, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a entender essa época que eu vivo. Ajuda-me a entender os tempos. Ajuda-me a entender as épocas. Vamos ao livro dos atos para que você veja um exemplo de contenda. Atos. Atos 21. Veja um detalhe o que diz o verso 18. 21, 18. No dia seguinte, Paulo entrou conosco a ver a quem? A todos. E se encontravam reunidos. Quem? Todos. Onde é que Paulo estava? Visitando a associação de pastores, né? De Jerusalém. Se estava Jacobo. Esse aí é Tiago, que escreveu o livro, Tiago. Então ele estava metido num terreno. Num terreno. Onde quando você entra nesse terreno, você tem que estar, olha, observando. É como você entrar numa igreja local por aí que pensa que nós somos falsos e você vai lá visitar. Então você leva uma camiseta dessa que diz salvo sempre salvo. E chega no teu carro que diz abençoado. E olham assim, quando você entra aí, você já sabe que estão te checando. Pois aí que Paulo entrou para ver o reverendíssimo. Olha, quando disser Jacobo, tem que se prender aí porque era uma autoridade, era pastor de uma igreja que tinha em Jerusalém. Esse aí é aquele que falou que tem que ungir com óleo. Jacobo é quem diz, não, não, não é pela fé não, só. Tem que ter obras também. Ou seja, num lugar onde Paulo entrou e em seguida uma queixa que é apresentada a ele. A Paulo, veja o que diz o verso 21. 21, 21, diz, mas foram informados quanto a ti que tu ensinas todos os judeus que estão aonde? A apostatar de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem observem os costumes. Agora veja. Olha, veja a queixa. Imagina que Paulo chegasse ali e dissesse a ele, Paulo, olha, não temos, olha, você está tudo bem, não há problema. Está te portando bem, está fazendo um papel de camaleão perfeitamente. Está em linha conosco e está em linha com os outros. Ou seja, tu tem um bom balance, né, Paulo? Você está bem balanceado. É, não está pegando a graça muito com o peito, encarando. Ou seja, que tu tens a graça e tens a lei. Mas não. Sabe o que disseram de Paulo? Olha, fomos informados que você está contendendo muito forte. E não só ele se pôs de acordo, né, respeitar os judeus com seus costumes. Paulo tratava com os gentios. Você sabe que Deus chamou Paulo para nós, gentios. Aparentemente, houve acordos. Bom, então vocês fiquem com os judeus, fiquem com os rudimentos, fiquem com a santa ceia, com as lavagens, batismos. A mim, Cristo não enviou a batizar. Eu vou para os gentios, não batizo, não faço nada disso. Os apresento em perfeição. Então, parece que disseram, tá bem, vamos fazer assim. Mas o problema foi que Paulo atendia os gentios. E os judeus que se metiam para lá, o que diz aí? Se ouve que tu ensinas aos judeus que estão entre os gentios, apostatarem de Moisés. O que que Paulo estava fazendo? Paulo está fazendo, ó, que Moisés que nada. Isso foi o ministério de lei. A lei é santa, mas essa carne diabólica. Deixem dessa bobeira que o fim de Moisés é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Esqueça isso de circuncidar as crianças. Isso são puras bobagens de carne, símbolos. Não circuncide ninguém. Deixe que o menino nasça assim, saia assim, apresente o perfeito, perdoado e acabou. Não tem que batizar em água, nem fazer ritos. Ele já é um abençoado. Não circuncide ele. Queira que não circuncidem seus filhos. Por que que Paulo fazia isso? Porque há uma verdade que nos faz felizes. Deus é um Deus que já perdoou todos os teus pecados. E ele quer que, ainda que tu andes num vaso de barro, sejas feliz. Ainda que por agora, nesse véu, você vê isso. Isso é um estorbo. Viver nessa carne é um estorbo. Mas enquanto você viva nesse estorbo, que, olha, que peguem a mensagem da graça para que sejam felizes, apesar de tudo de ruim que essa carne faz. Olha, quanto estorbo tem nessa carne? A quem? A que essa carne causa moléstia? Eu não me atrevo a perguntar que tipo de moléstia ele está molestando. Então, Deus necessita de pessoas com zelo. Zelosos. Não somente zelosos de uma boa conduta. Não só zelosos de viver bem, educar bem nossos filhos. De vestir bem, aparentar, viver uma vida social normal. Não só zelosos de todas essas coisas que temos que estar fazendo aqui nessa terra. Por viver nessa terra. Mas zelosos de uma doutrina que vem do céu. A verdade, a liberdade, homem. Tem que haver... Este ano. Tem que começar a falar mal de você. Enquanto eu não souber que estão falando mal de você, eu vou ficar preocupado. Se não estás causando moléstia, onde você está, ou você está com a boca calada, ou está comprometido, ou não está falando, está só ouvindo, mas... Alguma coisa está mal. Lá eu levo uma pancada por onde quer que eu me meto com isso aqui, né? E minha família, e outra, e outra. Onde queira. Bom, e como quiser, né? Eu ouço algo. Por isso Jesus Cristo disse. Ai de vós, quando todos falem boas coisas de vocês. Ai de vós, quando as pessoas sempre estejam falando bem de você. E bem de você. E bem, e tudo é bem. Olha, não tem nada mal? Não. Só uma doutrina aí diabólica. Ah, bom. Você tem que procurar um pouco de contenda. Esse ano, procura alguma coisa, fala com alguém. Se esse teu adesivo, né, no carro danificou, pega um novo. Bota um novo pra que se saiba aí de onde tu és. Olha, não ande assim de qualquer maneira, porque isso me provoca. Quando eu vejo que começam a se envergonhar de abençoado, que começam a, olha, botar assim um decalquezinho, pequenininho, assim num cantinho que nem se vinha. Peleja a boa batalha da fé. Contende? Contender pela fé. Se você não peleja nem contende, é que o zelo está indo embora de você. O zelo vai embora. Pegou a graça. Bom, eu já sei tudo, já sei que sou abençoado, isso, isso. Mas e a contenda? A contenda é o sabor. Eu sinto que o senhor está me dizendo, isso é o que eu queria que você dissesse hoje. Não vim falar aqui de mistério, nem vim falar de benefícios. Era isso aqui. Porque esse é o regulador. Olha, eu tenho que estar com a mente de Cristo que está no trono, eu tenho que ouvir essa voz. Às vezes isso é até a última hora aí que eu me escondo por aí, ou em minha casa. Tenho que estar aí, ó, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje. Até que chega esse conhecimento. Olha, aí em Atos, há uma escritura que me chamou muita atenção. Atos 24, 5. Veja o que diz. Capítulo. Mantenha a Bíblia aberta aí. 24, 5. Veja o que diz o verso 5. Porque encontramos que esse homem aí é uma praga. Olha, o grande apóstolo Paulo, hein? Olha, o apóstolo Paulo, esse homem que fala do amor, o querido, o sofrido apóstolo Paulo. Um homem, olha, um homem que, uf, conhecia a fundo o Espírito. Tudo o que vistes em mim, tudo o amável, ele disse, tudo de bom nome. Se há alguma virtude nisto, pensai. Esse homem era uma praga na comunidade onde ele vivia, porque ele não calava a boca. Ele pegava o ouvido das ovelhas. Espera aí, eu tenho que meter uma vitamina nessa ovelha. Você é um predestinado, você é um abençoado. O pecado já foi tirado de você. Você está salvo, sempre salvo. Ele era uma praga, não está vendo que... Olha, o que havia era religião cristã. Olha, Paulo era com os cristãos, mas o que havia era cristãos judeus. Ou seja, cristão com Moisés. Como existem hoje. Todas as igrejas em Miami aí são assim. Todas as igrejas estão guardando sábado. Estão se abstendo de comidas. Que isso aí é pecado. Estão nos rudimentos da doutrina. Estão levantando o diabo bem alto, dizendo, cuida-te do diabo. Diabo, todos os cristãos são assim. Pois Paulo era uma praga. Onde Paulo se metia, isso aí já passou. Você já está livre do diabo. E promotor de sedições. Veja, de sedições, veja o que dizer. E promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Olha, ainda naquele tempo não havia sido descoberto quase nada. Mas o mundo que ele se metia, por todo aquele mundo, ele era um problema. Diz, e cabeça da seita dos nazarenos. Cabeça, olha, praga. Promotor. E cabeça. No Brasil dizem peste em vez de praga. Porque onde é que há praga? Onde há peste. Esse homem é uma peste. Diz na Bíblia em português. Uma peste. Eu quero essa peste. Diga, eu quero ser praga. Ainda que seja, diga, eu quero ser parte dessa praga. Você não pode formar uma praga sozinho. Pois então, una-se aos que já estão formados. Que bom quando você forma uma praga. Porque, olha, pra formar uma praga tem que ter material, né? Pra que, olha, estejam todos juntos. Olha, veja, vê. Se ainda que seja, você pode fazer isso. Atos 18. Veja, se você pode fazer isso, ainda que seja. 18, 24 ao 26. Se você conseguir isso, tá bem. 24 ao 26. Chegou então a Éfeso um judeu chamado Apolo. Natural de Alexandria. Varão. Varão o quê? Olha, esse homem sabia falar. Olha, poderoso aonde? Do Velho Testamento, naturalmente, porque não havia outras. De Paulo não estavam escritas ainda. Este havia sido instruído no caminho do Senhor. E sendo de espírito, aba, pai, fervoroso. Essa gente, olha, que você tem que mantê-los ocupados. Falava e ensinava diligentemente o concernente ao Senhor. Ainda que somente conhecia o batismo de João. Ah, tava no átrio, né, ainda. No átrio? No lavamento? E começou a falar, condenado na sinagoga. Mas, quando Priscila e Áquila o ouviram... E esses aí são discípulos de Paulo. Esses aí são os da graça. Ou seja, Priscila e Áquila eram discípulos do apóstolo Paulo, abençoados. Então, quando você é discípulo de Paulo, você tem um olho que, olha, a eloquência, poderoso nas Escrituras, de espírito fervoroso. Quando você conhece graça, você sabe mais que todos os apólos que você conhece. E, em seguida, que Priscila e Áquila o ouviram, olha, em seguida, olha o zelo, olha só. Lhe chamaram à parte. E lhes puseram o quê? Mais exatamente o caminho de Deus. Mais o quê? Mais exatamente. Então, esse homem era poderoso nas Escrituras, criado desde criança no conhecimento do Senhor, de espírito fervoroso, eloquente, em outras palavras, educado. Como é possível que alguém assim, eu possa mostrar algo mais a essa pessoa? Olha, eu lhe dou testemunho. Presta atenção. Começando desde debilidade, desde todas as denominações nos Estados Unidos, protestantes, incluindo todas as religiões que há aqui em Miami. Se você está nesse ministério, você tem a encomenda e a irresponsabilidade. Quando você escutar qualquer um, não importa o reverendo que seja, pode ter, olha, os estudos que tenha, pode ser um doutorado em teologia, pode entender tudo o que se intitule a isso. Se você vem aqui a esse ministério, você tem a capacidade de dizer-lhe, reverendo, posso falar um minutinho contigo? E sacá-lo assim, e dizer-lhe, de onde você veio comigo agora mesmo? Do átrio? Ah, sabe que você pode estar um pouquinho mais, sabe? Você pode estar no lugar santíssimo. Mais exato o caminho de Deus. Priscila e a Áquila. Um casalzinho aí recém-convertido, do ministério crescendo em graça de Paulo. Há um varão eloquente, há um fenômeno nas Escrituras, e um casal que não eram nem ordenados, não haviam passado por seminário, nem estudaram os pés de Gamaliel, não conhecer, e mais, tenho que averiguar de onde saíram esses dois, sabe lá? Vieram de um povoado aí, como eu, como tu, de um povoado, como eu de outro. Isso é contender pela verdade, pela fé. Isso é contender. Quando alguém vem e diz, diga uma coisa, você é cristão? Há quanto tempo? Ah, eu já estou há três anos. Você já se batizou? Assim estava Apolo, nos batismos. Batismo de Apolo significa água, batismo de Cristo significa espírito. E você já está batizado? Oh, sim, eu estou bem batizado. Sim? Em tua igreja tem batistério? Não, não. Eu estou batizado no batistério do céu. O Espírito Santo me selou para sempre, sem água, sem líquido. O perfume de Deus somos nós. Se o perfume se diluir, tem que colocar aí, ui, não cheira. Não cheira. Perfume estragado, falso, não serve, sabe? Também perde o sabor. Pastor, e eu posso ser parte de algo assim? Eu que acabei de chegar na igreja, eu posso ser parte disso? E mais, eu não tenho muito estudo, eu não tenho muito conhecimento. Não, pastor, eu não tenho nem diploma. Parte desse movimento. de contender. De contender. Se você não contender, você deixa Deus triste. Ah, eu que me portei tão bem com ele, eu que tenho dado tanto, né? E olha, e se conforma de receber o bem dele e virar de costas. aí, é onde está o zelo do Senhor. Sabe o que ele fez tanto por ti, te libertou? Olha, aqui outro dia, havia uma pessoa que fazia um par de anos, né, que eu não havia visto, e me saudou e me disse, pastor, eu sou uma nova pessoa. E, como é que está você? Não, esqueça, já não me tira mais demônio. Ela ia numa igreja por aí que tirava um demônio dela toda semana. Ela tinha uma atormentada com coisa, com tudo, até que veio aqui e nós dissemos, tranquila, você já está livre de toda essa bobeira. E veio e me agradeceu, me disse, pastor, graças, você me tornou livre, pastor, com isso. E aí, eu estou firme ainda. Nós fazemos as pessoas livres. Somos gente importante aqui nessa terra. Se contendemos, somos a essência de Deus aqui na terra. Vamos buscar Romanos 1. Eu já estou terminando. Verso 16. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Primeiramente, eu judeu. ainda que não quiseram. E também é o grego. Porque no evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse, foi ele que disse, Pedro não podia dizer isso. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. O único que entendeu o evangelho foi Paulo. O único. E então, você sabe por que Paulo não se envergonhava do evangelho? Olha, escute e esquadrime. Não se confunda, porque você ter a salvação de Jesus Cristo sem o evangelho que Jesus Cristo explica, é maldição para você. Ter Cristo sem a explicação do seu evangelho. só os entendidos aqui me entenderam. Olha, há cristãos por toda Miami que conhecem Jesus Cristo como salvador de suas vidas. E Cristo é seu salvador. Mas por não entenderem o evangelho da graça, Cristo, liés, é de tortura para eles em suas vidas. Porque Paulo é um intérprete, é o único que diz, olha, Deus desceu à terra e se pôs em um corpo que se chamou Jesus. E esse Jesus pode ser de muita maldição, porque ele veio em semelhança de carne de pecado para cumprir a lei, mas não para que tu imitasse, senão que ele veio fazer algo que ninguém podia fazer, que era cumprir a lei, viver sem pecado. Ele foi o único. E esse corpo é um véu que para Deus foi um estorvo, imagina, Deus entrou nesse corpo e tinha que estar aí. Se eu chegar a pecar aqui, todos os eleitos se perdem, se estragam, porque ele estava em corpo, podia pecar, foi tentado em tudo e ele aí com essa força se mantendo, porque se ele pecasse, o projeto era liquidado e não haveria salvação. portanto, para ele foi um tormento. Bom, diz que seu coração se desfez, suas entranhas na cruz, a maior vergonça que ele pôde passar, tiraram sua roupa, sabe lá o que é tu estar ali no corpo e ele dizer no plano que eu me meti nesse corpo só para conseguir sacá-los do meio. Mas quando sacou, então, a morte foi vencida. Então, o que acontece? Que as pessoas, por não entenderem o evangelho, têm os olhos postos na vergonha de Deus. É como o teu corpinho. Isso que eu tenho é a nossa vergonha. Isso aqui é a nossa vergonha. Essa é a minha vergonha. E ele teve sua vergonha com o corpo. Então, ele não quer que tu o conheças conforme a esses 33 anos que ele lutou. Ele não quer que tu imites ele assim. Ele quer que tu agradeças por isso, porque esse foi o meio para te libertar. O evangelho é o único. Por isso é que Paulo diz eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus porque te liberta. Agora, aquele que não conhece o evangelho tem os olhos postos em Jesus de Nazaré. E Deus não é de Nazaré, Deus é do céu. ou seja, estão adorando a Jesus de Nazaré, idolatrando Jesus de Nazaré e o tem aí no crucifixo, o sinal da cruz e no altar e tem pano pendurado, onde quiser eles o têm aí. E esse corpo foi para te libertar e o evangelho de Paulo é o único que te liberta, que te explica. por isso que Paulo disse, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, a ninguém conhecemos segundo o véu, a ninguém conhecemos segundo sua vergonha e ainda, se a Cristo um dia conhecemos segundo a carne, já tampouco conhecemos assim. O evangelho é quem te explica isso. Agora mesmo, olha onde estão os católicos, adorando Cristo carne, a Jesus de Nazaré e os protestantes servem a quem? A Jesus de Nazaré, por isso é que estão todos enredados aí. Quem pensaria que o corpo de Deus seria um estorbo, da mesma forma que o véu no lugar santíssimo era um estorbo? Diz, todavia estão com o mesmo véu, ou seja, o mesmo estorbo para o povo de Israel o véu era um estorbo para que chegassem à presença de Deus. Então agora para chegar à presença de Deus ou na carne que Deus se pôs se tornou um estorbo. Agora se tu dizes essa carne foi para te salvar então você atravessa e entra à presença de Deus. Necessitamos contender pela fé que foi revelada a nós porque é boa faz bem. O mundo nos espera essa palavra tem que chegar não se pode ficar reduzido a um grupo de pessoas isso tem que ser elevado o nosso zelo é eu passo três domingos fora de casa e eu estou por lá pensando agora eles estão comendo chegaram agora e eu tenho que estar por lá e às vezes não é por um grupo grande eu tive ali bom hoje houve 60 pessoas ou 30 pessoas e o senhor me disse sabe o que significa essas 30 pessoas para mim continua viajando está bem até onde tu digas justifica-me todos os gastos disso por esses por esses 30 agora gasta bem prega com zelo deixa eles entendidos e eu vou e deixo 30 pessoas felizes nesse país e esses 30 se multiplicam com mais 30 e levam a outro e a outro olha o amor de Deus se reflete nesta palavra como eu sei que eu amo como é que eu sei que eu amo eu não tenho que te dizer que eu te amo mas você sabe que eu te amei te revelando esse conhecimento que te fez bem isso é o verdadeiro amor de Jesus Cristo isso se encerra quando se comunica a verdade porque a verdade te liberta nisso é que nós nos esforçamos em que os demais conheçam essa verdade